Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com a minha Vulcan, estava com saudades dela Eu fiquei uma semana com a Royal Enfield Meteor para poder testar, gravar uns vídeos para o canal Quem não assistiu e quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Meteor, se liga nos vídeos que tem no canal E a saudades aqui da Vulcan estava muito grande, nossa, como eu gosto dessa moto aqui Quando eu falo que realmente é a moto que eu me encontrei com ela, para mim ela é perfeita É uma moto que, eu sempre tive o sonho de ter uma Harley Davidson, mas até eu conhecer a Vulcan Na hora que eu conheci essa moto aqui, é incrível como eu me apaixonei por ela E é de verdade, eu estava uma semana sem ela, eu já com uma saudade, sabe, pensando Putz, será que ela está bem guardadinha lá? Será que ela está tudo certo com ela? Aí agora quando eu fui até pegar, eu falei, nossa, está com bateria e tal, né, uma semana desligada Mas sim, bateu chave aí, pegou de primeira, tudo certinho Muitas pessoas, eu falei, vou gravar esse vídeo aqui porque Eu percebi que muitas pessoas estavam querendo comparar a Vulcan com a Meteor Apesar de esteticamente uma lembrar a outra, elas são parecidas Esteticamente, né, como eu disse Mas mecanicamente não tem nada a ver uma moto com a outra Elas são motos, produtos totalmente diferentes, não tem nada, nada a ver A Meteor é uma moto com 20 cavalos Essa daqui, a Vulcan, ela tem mais de 60, tem acho que 64 ou 65, se eu não me engano Essa daqui é bicilíndrica, a Meteor é monocilíndrica Então, são motos, são produtos bem diferentes mecanicamente, né Mas claro, a aparência lembra um pouco Pra mim a Meteor é como se fosse uma, vamos dizer assim, uma mini Vulcan Pra quem não conhece, a Meteor é fabricada pela Royal Enfield É uma marca que era originalmente inglesa Depois ela foi pra Índia E eles produziram, né, por muitos anos a Classic 500 E depois que, né, que os indianos investiram forte mesmo na marca Aí eles começaram a abrir um leque de produtos, né Produziram a Himalaya, com grande sucesso A Interceptor A Continental Tem a Meteor Enfim Tem Eles abriram o leque e eu acredito ainda que deva vir logo, logo Mais novidades por aí Eu vejo como Produtos de qualidade Podem sim ter alguns problemas, né Toda Toda marca tem problema Todas tem alguma Alguma coisinha Não existe moto perfeita Com exceção, claro, da minha Vulcan E essa vinda da Royal pro Brasil É muito bom pra nós consumidores É bom ter Ter concorrentes no mercado A gente não ficar refém De duas marcas, três marcas E aí, né, os caras eles vêm pro Brasil Com produtos bons Preço justo Tá, levando em consideração que tem importação Tem navio Tem impostos Tem lucro E os caras conseguem vender O produto deles A um preço bacana Aí eu acredito que logo, logo Também eles vão começar a montar Essas motos Aqui no Brasil Pelo regime de CKD Como é o caso da Vulcan As peças São todas importadas Mas elas vêm pro Brasil E eles montam Aqui em Manaus Aí às vezes Alguma peça ou outra É feita no Brasil Pra poder baratear um pouco Aí os impostos Mas vamos por assim Que o O grande mesmo Assim, o pesado mesmo É tudo Tudo importado Aí eles montam aqui Então é isso aí pessoal Vídeozinho rapidinho aí Só pra expressar Minhas saudades aqui Pela Pela Vulcan Graças a Deus Estamos juntos de novo É isso aí pessoal Um grande abraço a todos Até o próximo Valeu Tchau